Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Mata ele, tio Na rima pesada que é o dialeto Até porque meu tuta manda que é o papo reto Só que o barato é louco na rima Que é sem pena, pode papo E se rima meu tuta e sem falar merda Então cala tua boca, você vai embora E na minha frente você percebe Que o seu verso não afora É porque seu tempo não elabora Você falou de tempo, a idade das trevas Tá sendo agora Então eu chego na sessão, faço minha construção Por isso que cê não faz pra verdade É porque eu trago um sorriso pras crianças Em tempos trevosos Por isso rimando eu sou tempestade Entendeu? Na minha frente cê pereceu Hoje você se perdeu E eu chego aqui no caminho É porque minha rima hoje serve de deleite Que ela não tá escondida como você disse Sine escondidinho Aê família, barulho pra esse primeiro round? Mas eu vou assim, mano Por que começou barulho para Joffrey? Barulho para Shade Shade, um a zero E quem terminou? Começa! Aê, carinha! Uou, 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 uou Aê, boladão e sabotagem É o rap, é o funk O que vocês querem ver? Sank! Boladão e sabotagem É o rap, é o funk O que vocês querem ver? Sank! Aê, se o papo é até tempo Por isso que na minha frente Cê percebe, cê se estressa É que eu sou era do gelo Misturado com era medieval Eu trago ideia de Cid e de César Aí, é sério Rima, critério Cê é muito fraco, parça Te bato no monastério Mas cê tá ligado que cê é um bosta Cê tenta ser Júlio César Só que tomou facada nas costas Sabe por quê? Pede ajuda pra Jesus Cê não é imperador cusco Você só come cuscuz Aê, te bato, cê não é meu fã Hoje eu te mato rimando Não é cuscuz, você é cuscuz Eu sou cuscuz sim Cê tá ligado, evoluída Sou cuscuz sim Ou ruim a raiz nordestina Pode ir pá Barata é louca Aqui nessa levada Sem me ser dramático É tempestade Em copo da água Pode ir pá Cê tá ligado, mano Ora só meu tudo Afistar e cê é namigo Cê pode ir pá, parceiro Que você é tempestade Pode ir pá Que o Jofé é tremendo E lá logo um dó em bingo Cê pode ir pá Afistar é louco Tipo a clave de pá Na rima cê leva pipoco Só que um barata é louco Rima aqui é evoluída Jofé é clave de pá Contando duas notas acima Uou! Aê família Barulho para este segundo round Uou! Seja proadilha Sejam justos Por que começou Barulho para a Shade? Uou! Barulho para a Jofé? Uou! Aê rapaziada Volta só pra um Volta com vontade Na moral mesmo, mano Por favor Não gostou? Você tá no bote? Também Barulho para a Shade? Uou! Barulho para a Jofé? Uou! Mão cheia Eu não posso botar nada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Mãos de outro 1, 2, 3, 4, 5, 6 É isso, mãozinha 9 é 6 Cheio de parabéns